Tiveram que voltar, uma situação... Esta luta está longe do fim, hein? Mequeristas e Alvandacar. Isto é uma luta incansável. Exatamente. Ainda... É verdade. Mas também uma notícia que está a digitar o mundo, sem dúvidas, esta já não é notícia do dia, é um tom de tutoria para provocar aqui a minha convidada de hoje. Qual é o assunto? Hoje só se fala de Panama Papers. Com o fisco, lavagem de dinheiro, etc., parís fiscais. É um assunto que está a tomar a agenda da mídia internacional. Deixa eu introduzir aqui a Tânia. Tânia... Tânia, a mulher dos mil ofícios. Depois queres me introduzir. Não, é que eu não sei como te introduzir, Tânia. A mulher dos mil ofícios. É, é verdade. E o Celso tocou num ponto que ele gosta muito de economia. Porque a Tânia é economista, é empreendedora, é ativista, é business coach, é escritora, é mãe, é palestrante, é formadora. Esta é boa. Canta autora. Canta autora. Canta autora. Mas olha, Tânia, sim, rápido, um comentário para os telespectadores. Eu sei que estás a ler e acompanhar, mas só faz um comentário rápido só do que é esta coisa de Panama Papers que estamos a ler aí e está tudo a surgir nos mídias nacionais e internacionais. É verdade. Para já, em primeiro lugar, dizer obrigada pelo convite. Cá estamos nós. Obrigado. De facto, a corrupção, e a gente deve dizer pelas palavras, a corrupção é algo que se alastra no mundo inteiro e tem envolvido figuras tão diferenciadas como desde a política, futebol, portanto, são figuras variadas que procuram fugir ao fisco. Em 2009 houve um artigo muito interessante, não me recordo agora o nome deste economista, que ele dizia que com a fuga ao fisco, o montante da fuga ao fisco, dava mais de 600 bilhões que dava para solucionar o problema da pobreza. Só para dizer que existe aqui, de facto, uma dinâmica a fuga ao fisco que faz com que os países acabem por ser mais pobres e por estarem mais pobres por causa disso. É verdade, exato. Portanto, agora, resta perceber de facto o que é que se passa, porque nós temos, não é só a questão da corrupção em si, mas depois temos os paraísos fiscais. A lógica de um paraíso fiscal, não vamos estar a falar... Como o Panamá. Sim, como o Panamá. Depende muito da forma como as coisas estão estabelecidas, mas se ele existe... Porque o Panamá não é ilegal. Exatamente. No final, aquilo está a absorver investimento direto estrangeiro de alguma maneira. Então, é um assunto bem sensível que pode ser, de facto, corrupção, mas também pode não ser. Pode ser uma estratégia financeira de um assessor financeiro para gerir confronto. E há nomes moçambicanos aí já. Sim, é verdade. Eu fiz um apetite ainda há pouco tempo e eles vão surgir. Ainda não vou divulgar os nomes. Eu só ouvi Messi. Messi, Messi, Messi. Não, mas além da África Sul, já se fala de Moçambique também. Já há nomes, empresas, moçambicanas que não foram divulgadas ainda. Aham, então vamos. É o melhor de contar depois. Não, pronto. Isto era só para provocar aqui a Tânia para começar a... Ok, vamos lá. A gente está a primeira pergunta. A Tânia é uma mulher muito facetada. É economista, como o Celso disse. Faz música, poetisa, escritora. É muita coisa. E em todas essas áreas a Tânia está internacionalizada. Sim. Tânia, como é que tu consegues gerir tanta coisa? E levar tudo tão bem, ser premiada. Como é que tu consegues gerir tanta coisa? É assim, eu creio que é uma gestão de prioridades. Eu não faço tudo ao mesmo tempo. Para já eu tenho que referenciar que a minha profissão é economista. Eu sempre trabalhei durante esses anos todos como economista. Entretanto, estabeleci anos nos quais eu queria abrir uma porta para poder lançar o meu livro de poesia, para poder lançar o meu CD de música. Então, foram anos em que, para além daquilo que eu exerci, aliás, todo este meu percurso como economista é que financiou o meu material artístico. Então, para poder fazer isso, eu tinha que escolher momentos pontuais. E quando isso acontece, naturalmente, isso é mais mediatizado, digamos assim. E, portanto, as primeiras pessoas que me conheceram, conheceram-me como poetisa. Mas, eu trabalho desde 17 anos. Como economista, trabalho há 14 anos. Portanto, é muito tempo. É muito tempo. Então, eu acho que, em tudo na vida, eu acho que é uma questão de uma pessoa ser disciplinada, estabelecer metas. Eu tenho que saber quais são os objetivos que eu quero atingir e planificar-me. A volta disso, eu vou me planificando e vou criando o meu exercício e vou alcançando os meus objetivos, cada um, portanto, cada parte. É para todos. Olha só, Daniel. Opa, isto... Esta aqui, sinceramente dito, para mim, é uma honra muito grande. Exato. Porque eu fui selecionada como empreendedora líder pelo governo dos Estados Unidos. Mas, para além disso, foram selecionados mais de 6 mil empreendedores do mundo inteiro. E, entretanto, no website, nesse website, aparecem seis fotos, nas quais uma eu apareço. Seis mil pessoas. Uau. Portanto, seis mil empreendedores do mundo inteiro. E foi uma experiência muito diferente poder estar com... Aiken. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. O Aiken também. Foi uma experiência interessante porque ele está... E ele está com um projeto interessante para a África, não é? Está com um projeto muito interessante para a África, de energia. Exato. E é interessante quando nós podemos criar rendimento e canalizar para áreas que são necessárias para o desenvolvimento do nosso país, do nosso continente. Portanto, o Aiken lá está, é uma figura que tem feito isso. Muita gente... Não sei se muita gente sabe, mas o Aiken era o produtor da Lady Gaga. É verdade, isso é verdade. É, é verdade. Olha, e ele continua a ganhar royalties. É verdade. E vai continuar a ganhar. Ele ganhou, ele ganhou aí muito rendimento à volta dessa... E como empreendedor, as pessoas às vezes não olham para... E eu às vezes falo muito disso, porque eu falo muito de empreendedorismo e... das mais diversas formas. Esta é uma revista interessante que... Bem, para falar do lado bancário... Exato. Pessoa bancária mais... Nós devemos chegar lá, devemos chegar a essa conversa. Tânia, uma das coisas que também me chama aqui é uma expressão que eu não conheço muito bem. Sim. Mas também, tu dizes aqui que também é as canta-autora. Sim. Como é que isto aparece no teu percurso? Explica-nos o que é que é isto. Olha, eu acho que essa expressão é uma expressão que faz um mix entre composição, a parte de escrita também, porque não é só compor uma música, é escrever a letra da música e no final interpretar. Portanto, são as três componentes que fazem parte desse foro que basicamente condicionam essa expressão. É uma expressão que eu não inventei. É diferente hoje em dia. É verdade, exato. É uma expressão que é espanhola. Hum. Que é espanhola. Ok, muito bem. A Tânia tem um percurso resfriado, como todos nós estamos a sentir aqui, já no início da conversa. Entretanto, neste momento, a trabalhar como diretora executiva da EcoCaya. Sim. Em que consiste? O que é EcoCaya? Quais são as atividades que vocês praticam na EcoCaya? Sim, jovem. É assim, a EcoCaya, ela trabalha... O nome, o nome EcoCaya é Eco, portanto, de ambiente. E Caia é casa. Ok. Na origem da empresa, quando eu criei a empresa, a empresa tinha como perspectiva trabalhar muito com reciclagem, em reutilização de consumíveis informáticos, e infelizmente esse foi um dos grandes desafios do nosso país, porque tudo isso é pirataria. Todos esses consumíveis informáticos, lasers, para pôr nas impressoras, não são piratas no sentido de serem piratas, mas as pessoas não assumem que estão a fazer reutilização, que é fazer o refil e vendem como se fosse novo. Mas, na verdade, não é novo. Não dizem. Dizem que é da HP, e dizem que é da marca HP, mas fazem o refil. E o que acontece? Tu usas o consumível e ele dura por x, x, x tempo. Na verdade, quando isso acontece, é porque aquilo foi reutilizado. Eu estudei muito isto, porque era o que eu queria fazer em Moçambique. Mas, depois, de facto, com a experiência do nosso mercado, ditou que realmente era muito complicado de fazer, porque tudo o que se vende é reutilizado, mas as pessoas não assumem como reutilizado, então passa a ser pirataria. E há até telefones também, não é? Exatamente. Exatamente. Tu tens telefones de segunda que são vendidos como de primeira, computadores. Então, há uma série de coisas que são vendidas nesses modos e que não são assumidos como tal. Ok? Pronto. E depois, tem a parte toda financeira. Eu sou bancária há 13 anos e trabalho com a área de projetos de investimento, consultoria financeira, planos de negócio. Esses são bons todos. Então, temos uma área que é de consultoria, consultoria financeira, assessoria financeira, e temos uma outra área que é de, portanto, apoio à parte geológica mineira. Muito bem. Tânia, e ainda falaste agora destas ideias que estavas aqui a falar. Sendo empreendedora, ninguém é melhor que tu para conhecer a importância de ser empreendedor num país como o nosso, não é? Sim. E com esta dita crise, não sei que crise é que estamos a viver, mas há alguma crise que estamos a viver. Estamos a viver. O governo ainda não disse que há uma crise. Então, quando o governo não disse... Não, nós também não podemos assumir. Não!